Esta loja atende 50 clientes por dia com os serviços mais importantes para a segurança do carro. Freios, suspensão e pneus. O Fabiano está no ramo há 20 anos e acompanha a gente numa espécie de giro por detalhes. Todo pneu tem quatro marquinhas para indicar que ele acabou, precisa trocar. Que é isso aqui, quando essa borrachinha aqui coincide com a borracha do pneu propriamente. Tem que trocar. Tem que trocar. É o TWI do pneu, quando ele chega ao final, é a indicação de regra de segurança. Então a gente tem que fazer a troca antes que chegue nessa marca, porque senão pode acontecer um acidente. O Fabiano me conta que o calor tem pouca influência no desempenho e durabilidade dos pneus. Eles são feitos para o clima e as condições do Brasil. Os pneus nacionais são os pneus mais confiáveis, tem uma durabilidade maior. Pneu que chega a rodar até 80 mil km, depende muito da marca. O pneu careca, nacional ou importado, é um perigo. Esse daí realmente chegou no final, né? Algo perigoso na segurança dos nossos clientes, né? Pode ver que o TWI ele fica dentro da entrelinhas do pneu. Esse daqui nem aparecendo tá mais. Acabou. Já era. Nem parece que é o mesmo pneu, né? Nem parece. Diferença de largura e de tamanho. Alinhamento dos pneus. Outro item importante na segurança do carro. Se não tiver alinhado, pode ter tanto alinhamento e balançamento. O balançamento dá muita vibração. E o alinhamento, fora o desgaste, não dá um controle 100%. A estabilidade do carro pode perder muito. Em tempo de chuva, também que o tempo vai estar muito molhado, é onde pode chegar muito a derrapar o carro. E o Murilo cuida dos freios do carro. As pastilhas dianteiras são responsáveis por 70% da frenagem do veículo. Freio é segurança, é o que para o carro, né? O item mais importante é o freio. Outros 30% do sistema de freios ficam nas rodas traseiras. E não tem pastilhas, tem lonas. E o freio de mão funciona exclusivamente aqui. As lonas gastam também. Ela tem uma espessura de cavidade de lona, né? Então ela está praticamente meia vida. Então não tem necessidade de troca. Aqui precisa fazer só uma higienização, que o que danifica esse freio é essa sujeira. A cada três meses tem que tirar a campana e fazer uma higienização e lubrificação irregular desse freio. Para ter uma vida útil e melhor para essa peça. No tour pela loja, descubro curiosidades interessantes. Isso aqui está enferrujado, provavelmente por causa de xixi de cachorro. E deu trabalho para tirar a roda, né? Faz muito mal para o cubo ali, né? Para os parafusos, acaba enferrujando essa parte ali e dá trabalho para soltar. Podendo até acontecer de quebrar um parafuso, ter que arrancar o cubo e fazer a substituição dele. Freios, pneus e suspensão em ordem são meio caminho andado para uma viagem segura. O João Batista vai viajar e trouxe o carro dele para uma revisão geral. Eu estou arrumando o sistema de freio e pneu. Uma, porque eu tenho que exigir segurança para a minha família. E outra, porque eu tenho que pensar na segunda família que é a dos outros, né? E além de obedecer as leis de trânsito, você está com o carro realmente em dias para você fazer uma viagem.